Um acidente que aconteceu neste final de semana na Vila Alegre. Câmeras de segurança registraram a batida de carro e o motorista que causou o acidente simplesmente fugiu do local, abandonando tudo, inclusive o carro, os documentos, ele deixou para trás apenas o prejuízo do carro que estava estacionado. Eu fui até lá na Vila Alegre, conferir aí, vocês vão... Gente, realmente as imagens são impressionantes. Confira. Rua Laor, Pimenta de Queiroz, bairro Vila Alegre. Era para ser um domingo típico aqui do bairro, tranquilo e calmo. Mas as imagens que irão acompanhar a partir de agora mudou a história do morador desta residência e toda a ação foi captada por aquela câmera. As imagens da batida foram registradas no domingo, 14 de julho, às 7 horas e 12 minutos, por esta câmera que está instalada na frente da residência do motorista de aplicativo Valdecir, o dono do carro estacionado. O vídeo mostra, após a colisão, a dificuldade que o motorista teve para sair do automóvel. Em seguida, ele foge abandonando tudo, veículo, documento e sai a pé correndo. Valdecir conta que naquele momento estava se preparando para mais um domingo de trabalho, quando ouviu o barulho da batida. É uma situação, um choque que você leva, nem entende, né? Porque eu tirei o meu carro da garagem aqui, para o meu filho tirar o outro, para ele ir para o trabalho dele, conforme ele foi, né? Porque ele trabalha aos domingos também. Aí, quando eu entrei para mudar de roupa, para sair com o meu para a rua, eu vi aquela pancada, já era sete e pouco da manhã, aparecia uma bomba estourando, um balde. Você pode ver no vídeo que eu saí até de bermuda e para fora. Aí já era o cara que já invadiu do local, o cidadão, o Romário Silva Clementino Justo, que pilotava o veículo, deixou a habilitação dentro do veículo. E aí, seu domingo, foi por água abaixo, né? Porque você está vendo para o juízo que eu tomei. O condutor que causou o acidente fugiu deixando para trás todos os documentos. O carro, usado por Valdecir para trabalhar, ficou com a parte da traseira toda danificada. Ele estima que o prejuízo ultrapasse o valor de 20 mil reais. E isso sem levar em conta que o carro possa ter dado perda total. Agora a gente está tentando entrar em contato com ele, porque eu achei que no momento ele tinha se invadido do local por ter bebido alcoólico, daí está embriagado, para fugir do fragante, né? Aí o carro pousou aí, o carro dele, e eu na esperança que ele vinha para a gente renegociar, né? De repente ele fugiu do fragante, ele se apresentava para a gente fazer uma negociação, ver como é que faz, o que ele ia poder fazer para mim. Mas isso não aconteceu. Infelizmente não, porque hoje é terça-feira, né? Na rua Alaúr Pimenta de Queiroz, os destroços da batida ainda estão pelo chão. No dia do acidente, uma equipe do pelotão de trânsito da Polícia Militar foi até o local. O carro do condutor que causou o acidente foi levado de guincho para o pátio do Detran. Agora Valdecir deseja que o motorista se apresente e pague pelo prejuízo. Inclusive agora eu vou no advogado para ver sobre isso, porque para entrar no fórum eu preciso estar com todos os dados corretos da justiça e da polícia, né? O Romário, investigando o CPF dele, ele tem mais dois crimes de trânsito. É o que consta no CPF dele, né? Eu não sei se é verídico isso, tem que verificar. E o que o senhor deseja mesmo é que ele ressarce o seu... Só o meu prejuízo, né? Eu não tenho nada contra a pessoa dele, não sei, porque cada um assume aquilo que acha que deve, né? Para mim é uma irresponsabilidade, porque você está bebendo. Bebendo e dirigindo é uma irresponsabilidade, é um crime. E aí numa via dessa aqui, numa rua pacata dessa aqui, que só tem família, crianças e mulheres saindo, ele poderia ter causado uma vítima fatal, né? Pelo vídeo, que vocês vão ver, não vai ter dúvida nenhuma que qualquer pessoa teria morrido ali. Inclusive quem estivesse dentro do carro, se o carro tivesse virado a favor dele. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso.